Isso, é uma investigação que está em curso, Luares, porque tem que pegar esse ladrão ainda, é uma pessoa que age da mesma forma e já teve diversos fatos aqui em Goiânia. Esse homem, esse suspeito, se chama Felizardo dos Santos, ele já passou por várias cidades do Brasil e aqui em Goiânia, o dia que ele chegou aqui em Goiânia, no dia 19 de outubro do ano passado, ele viu um anúncio de um imóvel na internet, o dono desse imóvel é um senhor já de 59 anos, marcou com esse senhor de ir até o imóvel e ao chegar lá, ele anunciou um assalto, fez esse senhor tomar alguns comprimidos, ele acabou desmaiando ali, ficou desacordado e nisso o ladrão teve tempo suficiente para levar tudo aquilo que ele achava de valor, inclusive o carro desse senhor de 59 anos, que era o dono do imóvel, acordou só depois de muitas horas. No dia seguinte, o Felizardo dos Santos, que é o suspeito aí, agiu da mesma forma, numa loja de fantasias. Quem estava lá era o dono da loja, que uma das vítimas é o André. André, conta para a gente como é que foi nesse dia, como que o Felizardo agiu com você? Bom dia. Ele chegou procurando por fantasias, agiu normalmente, se apresentou com roupa social, bem vestido, e logo em seguida ele anunciou o assalto e com revólver e fazendo ameaças o tempo inteiro, me deu remédios para beber, para poder me apagar e depois disso ele passou a levar todos os objetos que ele achava de valor, tênis, perfumes, objetos de cozinha e fugiu com o meu carro. E foram quantos comprimidos que ele te deu? Quatro comprimidos, inicialmente, eu acho que eu demorei um pouco para apagar e ele me deu mais algum remédio líquido também para beber. E o senhor acordou depois? Só três dias depois. Meu Deus. Três dias depois. E nisso foi quando ficou sabendo realmente tudo que ele tinha levado o seu? Tudo, é, só depois que eu acordei que eu fui saber exatamente o que ele tinha levado, meu celular, meus documentos, cartão de crédito, tudo. Toda essa situação foi, né, tomado por conhecimento aí da Polícia Civil. Gostaria que o senhor passasse, por favor, esse microfone para o delegado que está aqui, Murilo Leal, ele que é o responsável por essa investigação, viu, Olares, que veio parar aqui na DEIC, porque se trata de um criminoso muito perigoso. Conta pra gente quem é esse Felizardo dos Santos, delegado. Então, bom dia. O Felizardo dos Santos, Saraiva, um divino de 47 anos, né, que desde 2003 já tem anotações criminais e comete crimes graves, essencialmente crimes de roubo, com grave ameaça, portando arma, dopando as vítimas. Ele tem diversas anotações criminais nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Distrito Federal e Goiás. É importante mencionar que no começo do ano de 2020, ele fugiu de um presídio de segurança máxima no estado do Sergipe, a ocasião em que ele cumpria pena pelo crime de extorsão mediante sequestro. Desde então, ele é considerado foragido. Entretanto, no começo de 2021, desse ano agora, ele foi preso em flagrante na cidade de Maceió, só que ele estava com um documento falso e ele conseguiu sair na audiência de custódia. Então, o Felizardo, segundo as nossas investigações, ele, por não gostar do nome dele, desde o começo da sua carreira criminosa, ele utiliza documentos falsos e nomes falsos também. Essencialmente, a maioria das vezes, utiliza o nome de Paulo ou Sandro. O Felizardo também, ele possui mais de 50 anos de condenações criminais e, com certeza, número esse que irá aumentar, pois ele tem vários processos e inquéritos em andamento em diversos estados do Brasil. A operação chama-se Farsante, justamente devido ao Felizardo utilizar disfarces para se apresentar bem para as vítimas. Utiliza boas vestimentas, chapéu, pasta contendo o seu revólver e também nomes falsos. Agora, delegado, qual seria o pedido da polícia em relação a ele? Porque a imagem dele está sendo divulgada justamente com autorização judicial, justamente porque é necessário que as pessoas contribuam para que esse cara vá para a prisão, que está cometendo crime aí já tem muito tempo. Então, foram 11 meses, a investigação durou 11 meses. Trata-se de uma investigação complexa, haja vista a grande experiência criminosa desse indivíduo, que cada vez que ele é preso, ele se aprimora na prática criminosa. E nós da DEIC, através dos nossos investigadores, conseguimos também, com diligências atinentes à área de inteligência, conseguimos desvendar esses dois crimes, representamos pela prisão preventiva desse indivíduo perante o Poder Judiciário, conseguimos mandar de prisão e o que será incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão, no intuito de que ele seja preso o mais breve possível e que cesse essas atividades criminosas graves em diversos estados do Brasil. E, a partir disso, toda a sociedade brasileira, órgãos públicos, consiga ajudar na prisão desse indivíduo. Denunciando, né? Oi, Olares. A polícia já sabe se ele ainda estaria em Goiás e qual foi a última atuação dele aqui? Exatamente. Essa pergunta, o Olares está fazendo uma pergunta, até iria fazer ela também, em relação a se ele está em Goiás, se existe alguma pista dele de estar aqui ainda. Nesse momento, ele está em um local incerto e não sabido. Os dois inquéritos foram concluídos, os dois inquéritos dos roubos feitos em Goiás foram concluídos. O Evelizardo foi indiciado nos dois inquéritos pelo crime de roubo majorado. Além dele, outras duas pessoas foram indiciadas também, que é a namorada dele e uma amiga, pelo crime de falso testemunho, pois fizeram diversas afirmações falsas com o intuito de acobertar o Evelizardo. Então, nesse momento, não sabemos se ele está em Goiás ou em qual estado ele está. O que a gente sabe é que, há quase 20 anos, ele vem cometendo crimes em vários estados brasileiros, essencialmente crimes de roubo com identidades falsas. E, apesar de um inquérito ter sido remetido para o projeto judiciário, ele tem alguns mandados de prisão por outros crimes e também pelo crime cometido aqui em Goiânia agora. E nossas diligências continuam no sentido de prender ele e essa imagem está sendo divulgada no sentido de facilitar para que ele seja preso o mais breve possível. De que forma que a sociedade pode, que estiver reconhecendo ele, pode entrar em contato com a polícia? Então, qualquer pessoa do Brasil que conheça esse indivíduo pode entrar em contato com qualquer das polícias da sua região, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal. Então, em contato com essas polícias, com certeza ele será preso o mais breve possível. Importante mencionar que, no momento, a periculosidade desse indivíduo, no momento que, em seguida que ele roubou a vítima André, na loja de fantasias, ele pegou o carro do André e seguiu em direção ao nordeste do país. E ele foi abordado pela polícia rodoviária federal na cidade de Alagoinhas, Bahia. E ele furou o bloqueio, trocou tiros com a polícia rodoviária federal e conseguiu fugir pela mata e deixou o carro e os objetos para trás. Então, um indivíduo de alta periculosidade troca tiros com a polícia, pratica roubos há quase 20 anos, dopando as vítimas. Então, a gente espera que, o mais breve possível, esse indivíduo seja preso. É o que a gente espera também, né? Porque para uma pessoa que acha que está acima da lei, o que resta para ele é realmente ficar preso, porque é um indivíduo desse solto por aí, realmente é perigo para quem é de bem, né, Olaris? E com você. Obrigado, Ariane. Parabéns pela investigação da polícia. Agora, se você tem alguma pista, sabe onde esse homem está, sabe onde esse bandido está, você que tem parentes do Nordeste, compartilha aí. Vamos tentar ajudar a polícia. Você pode ligar para 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou ligar diretamente aí na DEIC, que é o 3201 1144. Aí está passando a hora da gente começar a organizar a segurança pública nesse país. Ele foi preso lá em Maceió, com a documentação falsa, passou pela audiência de custódia, e ninguém pegou a digital do camarada, ou se pegou, não comparou com o digital em outro banco de dados. O cara com 50 anos de condenação, foi preso, foi autuado, foi levado para a cadeia, passou pela audiência de custódia e foi solto. Ou seja, está passando da hora da gente informatizar todo o sistema de segurança pública aqui desse país.